Subsurf Pay paga, Subsurf é confiável Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nesse vídeo eu vou estar mostrando tudo sobre esse aplicativo aqui Que é o aplicativo do momento, que é o joguinho do momento Subsurf Pay Vou estar mostrando exclusivamente desse site Porque já surgiu vários sites aqui E eu vou mostrar pra vocês se realmente essa plataforma está pagando ou não Se dá pra você estar ganhando dinheiro com Subsurf Pay Sim ou não, beleza? Então assiste esse vídeo se você está utilizando esse aplicativo Ou se você pretende estar utilizando Fica até o final pra você ver como funciona Se vai valer a pena você utilizar ele ou não, beleza? Mas antes, se você gosta do nosso conteúdo Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Porque todo dia eu trago várias dicas pra vocês De aplicativo que realmente está pagando E também vou estar dando dica pra vocês dos aplicativos que não pagam Se realmente são confiáveis ou não Vou estar testando os aplicativos aqui junto com vocês E também você pode estar fazendo Que eu vou mostrar como que você pode testar qualquer site na prática Bom, galera, como vocês sabem Esse joguinho aqui do Subsurf é muito divertido E agora surgiu vários sites Várias plataformas Que você coloca dinheiro Você deposita pra você jogar E quando você terminar a partida Você pega também as moedas Você vai estar ganhando aquele valor Vai estar ganhando a quantidade do prêmio da partida E tem outros também Que tem outras estratégias Tem outras formas de ganho E a gente vai testar esse site aqui exclusivamente Que é o Subsurfpay.net Pra ver se realmente é confiável E se vale a pena Você estar colocando o seu dinheiro nele Pra se cadastrar aqui nele Você coloca o e-mail Repete o e-mail, tá? E tem aqui a opção de você colocar o DDD O número de telefone Vai colocar a senha E vai estar repetindo a senha Depois você clica em finalizar cadastro Essa daqui é a parte do site Depois você entra aqui nele Eu vou mostrar aqui pra vocês Nessa página inicial Vocês podem ver que é bem simples Tem a opção aqui que você aposta 1 real, 2 reais, 5 reais Mas tem que depositar, tá? Não é de graça, é aplicativo E tem o teste também Pra você estar testando Ver como funciona E aqui embaixo mostra Como que você vai estar ganhando 10 vezes o valor da aposta Então você vai estar apostando 1 real Você vai estar acertando Vai estar passando aquela meta Vai cumprir a meta do jogo Você completando Você vai estar recebendo aqui 10 reais Apostando 2 reais Você vai estar recebendo 20 reais E apostando 5 reais Completando a partida Você ganha aqui 50 reais E eu vou mostrar pra vocês Tem um site Que dá pra gente estar vendo A verificação, né? Verificar se é um site confiável Ou não Vou estar colocando aqui o link E eu vou estar deixando O link desse site aqui na descrição Pra vocês também Fazer a verificação de vocês E é só clicar aqui, ó Verificar site E automaticamente Vai estar carregando Vai estar completando aqui Chegando a 100% Vai estar mostrando Todos os dados aqui desse site, ó Foi bem rápido E tá mostrando aqui pra gente, cara De cara, ó 77% não confiável 23% confiável Aqui embaixo Tá mostrando Tempo de registro 15 dias Então é um site totalmente novo, cara Pra você estar colocando Seu dinheiro Aqui tá mostrando aqui O ATTPS Tá ativo E o SSL Tá ativo também Mas ele tá aqui, ó Dizendo 77% não confiável Vindo aqui embaixo, ó Tem a opção também Que a gente pode estar indo No recrame aqui Aqui não tá mostrando Que não tem nada No recrame aqui Mas eu vou estar acessando aqui No próprio site do recrame aqui Que também vai estar na descrição Pra você estar podendo também Verificar todos os sites Que você for acessar Ou você tiver interesse Em estar se cadastrando Faz a verificação antes Pra você ver se o site Realmente é confiável E você vai estar vindo aqui No recrame aqui Vai vir aqui, ó Pesquisar sobre empresa Vai estar carregando essa página Você vem aqui em reclamações E coloca o nome da plataforma O nome da empresa Vou estar colocando aqui o link E vou estar apagando aqui Vamos ver se vai aparecer aqui Alguma coisa, ó Reclamação não tem Vou estar apagando aqui, galera E vou estar deixando só O nome do aplicativo Pra ver se vai aparecer aqui Alguma reclamação Até o momento Não tem reclamação aqui, tá? Porque é um site novo 15 dias que foi criado E ele é muito novo Pra ter reclamação Porque ele foi criado Em apenas 15 dias Mas significa que o site É confiável ou não Isso não mostra nada, cara Isso não tem como você falar Que o site não é confiável E também não tem como falar Que o site não é confiável Porque é um site recém-criado E também não tem Nenhuma avaliação aqui Mas vindo aqui, como eu falei Naquele site de segurança Pra você ter mais segurança Você tem que ter um site Que já tem anos aí Então como é um site novo Já aparece a opção aí De 77% de não seguro, né? Já aparece aqui pra gente, ó 77% não confiável Por quê? Porque é um site que foi criado Em apenas 15 dias, tá? Então não tá falando Que o site não paga Não tá falando Que o site é seguro Apenas tá dizendo Que é um aplicativo novo E também não tem reclamação, né amor? Durante esses 15 dias Era pra ter pelo menos Alguma reclamação Se ele fez alguma coisa Algum golpe, cara Porque as pessoas reclamam mesmo Elas vêm aqui no reclama aqui E sempre tá denunciando E vai aparecer lá de cara O nome desse aplicativo Mas se você quer Uma forma segura De ganhar dinheiro de verdade Na internet Eu vou tá mostrando pra vocês O site que você vai tá se cadastrando E você pode tá se afiliando Aqueles produtos E ganhando muito dinheiro Nas suas comissões Você pode tá dizendo agora Ah, isso é difícil Eu tenho que tá vendendo Eu vou te ensinar isso tudo De graça Eu vou tá deixando Aqui na descrição Um curso totalmente gratuito Com quatro aulas Que vai mostrar o passo a passo Pra você tá fazendo A sua primeira venda É só você clicar Você vai tá fazendo O seu cadastro lá E vai tá recebendo As quatro aulas gratuitas E começar a colocar em prática Que até o final dessa semana Você vai tá fazendo A sua primeira venda Então, galera É isso aí Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Comenta aqui embaixo também Qual é o aplicativo Que você quer que eu traga Aqui pra gente tá analisando Pode comentar aí o seu Vem também lá no direct Lá no Instagram Comenta lá Que eu vou tá trazendo O vídeo pra vocês Mostrando se o aplicativo É seguro ou não Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Até a próxima E fui!